Pronto, agora sim Fiat Uno aí o projeto totalmente completo Finalizado E agora aí Dá uma ligadinha no som pra galera ver como ficou Ficou aí O projeto aí de 3 semanas 4 semanas praticamente, quase um mês Do Fiat Uno Em breve vai vir com um paredãozinho aí Pra galera, vamos ligar o carrinho aqui né Aqui tá a placa embaixo, vamos ligar Opa, o funk do Brasil Solta a vozão, rapaz Poxa vida, meu Poxa vida, meu Poxa vida, meu Tá louca, hein Tá louca, hein Tá louca, hein Tá louca, hein Tá louca, louquinha Solteira, sozinha Quando o pé dela perde a linha 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 Lec, 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 lec Meu balão de ar Lec, 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 lec Agora vai sentando, filha Senta, 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 senta Gente, senta, senta, senta Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca, tá louca, tá louca Está louca, 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 sopira, socia Quando desfraça na frente al vinha, quando pega na frente al nível Vamos aprender pela frente a linha Vamos aprender, vamos, vai, vai Agora você tá um menino Senta, 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 senta Senta, 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 senta Atenção mulherada! Tem fé já na cara do Rob seu O que eu te quero? Joga dinheiro pra cima! Festinha! Eu convidei que a minha galera No bailão, numa missão Cheira pela nossa casa E o risco do bom A festa tava animada Onde o tempo começou a cantar Quando o patrocinou Toda a senhora me dá Festinha! Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, mulheres mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Festinha! Eu convidei um polêmico Quem tava na força viu Eu tava no livro canário Você tá ligado Você tá ligado que eu já tava em comissão Eu tô na área Entendo que eu vou andar Você vai rir da praia Mas vai cantar que pode parar Festinha! Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres